Olá pessoal, boa tarde, sou o Rivaldo Ribas do Dicas e Pescas, estou aqui para mostrar para vocês mais um nó para o pessoal aprender como é que se faz um nó, o nó que eu vou apresentar hoje é o nó enforcado ou nó de forca que o pessoal costuma chamar, então vamos lá, vou apresentar novamente pela linha que fica mais fácil, cordão que é melhor, então o que a gente vai fazer aqui, material você precisa de uma tesoura na hora, sua linha e um anzol, que eu também estou usando um aqui maior para você poder ver, então o que acontece, você vai pegar o anzol, pegar a sua linha, você vai pegar, você vai passar por aqui, você vai ver a medida do anzol aqui, a ponta, a frente do anzol, você vai passar aqui, vou pegar aqui, vou fazer isso aqui, baixo para cima, de encontro ao anzol, certo, depois eu vou explicar o porquê, volta, certo, voltou, então novamente, você vai pegar o anzol, subir dessa forma, lembrando que isso aqui é só para ilustrar, de baixo para cima, encontrar com a ponta do anzol, certo, dá um tanto de linha bom e volta para a linha principal, certo, fez isso, o que você vai fazer, você vai dar quatro voltas, tá, uma, duas, três, quatro, deu as quatro voltas, com a ponta, você vai passar aqui, entre o anzol e a linha, tá, certo, passou aqui, novamente você volta por dentro da laçada, tá, isso aqui, então vou voltar novamente para vocês prestar atenção, passou, de baixo para cima, voltou, voltou, beleza, quatro voltas, uma, duas, três, quatro, vezes a quarta volta, passa no furo, dentro da linha, entre a linha e o anzol, passou, muito bem, volta por dentro, tá, e puxa, ó, aí você vai puxar e ajustar, molhando sempre, sempre salivando, tá gente, puxa, e ele vem enforcando, tá vendo, é o nó, é o nó que não escapa, isso, sempre salivando, tá, puxou, tá feito o seu nó, tá, é isso que tem que ficar, corta a parte excedente, deixa uns dois milímetros na hora, tá feito o seu nó, tá, por que que eu fiz o nó desse tipo aqui, para ele ficar fisgador, se você fizer o contrário, o que que vai acontecer, na hora que você puxar na fisgada, você vai tirar a isca na boca do peixe, então você vai deixar de fisgar o peixe, e dessa forma, com o anzol, você pode até apertar ele assim mesmo, que cônca, que na hora que o peixe bicar, que você puxar, ele vai fisgar, ele vai pegar com vontade, tá, então, fica mais essa dica aí, tá, logo mais a gente faz mais outros vídeos para vocês aí, tá, qualquer novidade, vou deixar aí embaixo novamente aí, o meu blog, o endereço do meu blog, o endereço do meu e-mail, caso você queira fazer alguma pergunta para mim, tá, deixa o seu comentário, posta no joinha aí para a gente, tá, para melhorar o nosso canal, tchau pessoal, até mais.